Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia. Já está na capa uma modificação aí, então, na educação, mais uma oportunidade, se houver investimentos, o Exame Nacional do Ensino Médio vai estar sendo feito aí agora também nas plataformas online, a reportagem aí da Amanda Mendes. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele conversou ontem com o senador Luiz Carlos... Reinsen. Reinsen, isto. Reinsen, que esteve conversando com o Finardi aí também, e ele disse que foi o governo Bolsonaro que liberou esse dinheiro e eles preferem as fofocas, tratando aí também desses recursos disponibilizados para os municípios em todo o Brasil, só o Rio Grande do Sul vai receber 2,2 bilhões de reais também, uma parte destinada para a saúde e o restante aí, então, fica a cargo de cada município. Na página 3, o juiz Juliano Rossi é promovido por merecimento, ele vai estar, então, na vara, lá na quarta região, então, de Passo Fundo. Na página 4, a gente tem a coluna de opinião e na 5, a Erechim registra desses seis casos de coronavírus. a gente tem o fato da foto também destacando a situação dos moradores aí de rua, né, que estão abrigados próximo à BR-153, lá na vicinal. Na página 8, terapia online, uma nova forma de atendimento também, reportagem da Caliandra, conversa com uma psicóloga, né, a gente sabe a importância de um momento tão difícil de isolamento para que a gente também mantenha uma saúde mental em dia. Página 9, então, mais uma oportunidade, se houver investimentos necessários, né, o governo do Estado, então, por meio da Secretaria do Ministério da Educação, vai estar disponibilizando nos próximos dias o Enem seriado, né, que poderá ser feito do primeiro ao terceiro ano do ensino médio e vai contar também com a nota, então, aí, a nota poderá ser utilizada para o ingresso ao ensino superior. Município de Marcelino Ramos, o prefeito, diz que vai decretar a situação de emergência nos próximos dias devido à questão aí também da estiagem.